Eu quero Edinho de novo É treze com a força do povo E eu cheguei a falar lá dentro da padaria também que eu sei, eu vou até muita gente tirou o saco da minha cara Você tá doida? O homem voltar pra cá de novo? Eu falei, vai, porque nós tá desprezada aqui Nós não tem prefeito, nós não tem nada Isso aí, Edinho, não pode acontecer mais isso nunca Porque não tem condições de nós viver assim desprezada quando nós estamos aqui no assentamento E isso é o que eu queria falar pra você E se você entrar, você mostra a sua garra Mostra a sua garra que você vai ajudar nós aqui Dona Maria, a única forma que o Edinho sabe governar é ouvindo e respeitando a população Por isso, um dos compromissos do programa de governo do Edinho é a volta do orçamento participativo e o fortalecimento dos conselhos municipais Com o Edinho, você jamais será desprezada Ao contrário, sua voz será ouvida Pode ter certeza disso Eu quero o Edinho de novo É 13 com a força do povo